Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal aí Bom, rapaziada, agora virou um decreto aqui na Londrina pra usar máscara Se não usa máscara, leva 300 de muro Então... Então, rapaziada, leva 300 de muro E o que acontece com isso, rapaziada? É se você não usar máscara E eu não sei se o áudio vai captar certo Porque, tipo, eu tô muito longe do celular Eu não tô com microfone, não tô nada Por enquanto, eu consegui comprar uma câmera, graças a Deus Não é daquelas top que todo mundo tem aí Mas vai ajudar muito no canal, bom, rapaziada? Então, espero que vocês vão gostar desse rolezinho Em frente a essa pandemia Não tem muita coisa aberta Tá difícil, rapaziada, de ter conteúdo no canal Eu tô ajudando um amigo meu aí Que começou há um tempo já no YouTube aí Ele tá com canal pequeno Ele tá com... É... 428... 424... 428... Tudo aí, de inscrito Se vocês puderem, rapaziada Eu tá difícil até de falar aqui Se vocês puderem ir lá, até no canal deles Dão like Compartilhem o vídeo Se inscrevam lá também, rapaziada Isso ajuda demais os canais participantes Que eu ajudo aqui no canal Então, rapaziada, eu tinha compartilhado aí A casa... É... Uma casa, uma lenda aí Que eu fui com ele lá E... Então, rapaziada Eu tô ajudando todo mundo Entrando nessa pandemia Eu não tô gravando muito no meu canal Porque eu tô com problema na minha internet Em casa E eu não tenho condição Tipo assim De... Ah, eu vou pra uma internet topíssima Que tem Só que eu não tenho condição, rapaziada O YouTube não paga nada Eu trabalho E o dia que eu... Tipo, eu trabalho Eu uso Às vezes pra andar com o carro Pra ir trabalhar Então, tipo assim Rapaziada É complicado Então, espero que vocês ajudem ele lá O canal dele é o Binho B6 E dá uma força lá Fala que veio pelo Adriano Santos E é nóis, rapaziada Então, eu vou passar no Wilson ali Que ele covou em seu filme aqui no meu carro É na rua Brasil É... Acho que é Brasil Ou é a outra É Brasil mesmo aqui Então, rapaziada É... Fortalece aí muito aí Que vai ajudar demais o canal aí, beleza? E é nóis, rapaziada Mas não esquece de estar deixando o like Se inscrevendo Compartilhando os vídeos aí Que ajuda demais o canal aí, beleza? Então, bora lá Gravar aquele videozão maroto Como vocês gostam aí, beleza? Logo tem o retorno aí do vídeo aí Espera um pouquinho Deixa eu ver se tem alguém ali Tá bem Deixa eu ver Vou dar um sal de mesa ali E logo Logo nós estaremos de volta aí Com o canal Eu gravando pra vocês, beleza? Então Aguenta aí Salve, salve, rapaziada Voltando aí Com o vídeo aí Que eu tinha ido lá no meu amigo ali Trocou uma ideia com ele E bom, rapaziada Aí eu fui buscar o kit da câmera Que eu comprei Bom, vou mostrar aqui mais ou menos Acho que na outra Tem que entrar na outra Passar no mercado Comprar o negócio Bom, rapaziada Essa aqui é a câmera Não, a câmera não É o kit que eu comprei, né? É tipo Vai ajudar bastante no canal Não é questão de vídeos Tipo, de rolê e tal Ter a segunda câmera Tipo, eu posso colocar aqui na frente E tal, sabe? Vou ficar me contando Interagir com o canal E espero que vocês vão gostar Bom, rapaziada Eu vou estar chegando ali no mercado Bom, deixa muito like aí E se inscreva no canal E passa no canal do Pinho P6 Lá na descrição Que vai estar lá embaixo E lembrando Ele vai estar trazendo aqui De lenda Ele criou um grupo Um... Vamos falar Um grupo Tipo, a lenda Beleza? Então Se inscreve lá Fala que veio pelo Andrano Santos E é nóis, rapaziada Falou Tamo junto É nóis Fui